Você tem e pode ajudar quem precisa? Você tem e pode auxiliar quem precisa? Dá uma olhada nas imagens que vão entrar na tela. Ô tristeza! Olha, nós vamos narrar uma história aonde o Serginho Lapada. Serginho, grande abraço. Sim, incêndio aconteceu no Altos do Birajara. São duas famílias, é, Maturoso? Me explica aí. São casas em uma área de invasão, casas feitas muitas vezes de compensado, papelão, madeira. Infelizmente, um curto-circuito acabou atingindo uma dessas casas e destruiu duas casas, deixando duas famílias desoladas. Já não estava fácil e a vida não está fácil para ninguém. Então, você imagina o pouco que você tem, tudo é perdido. Todo pouco que você tem vai. Na matéria, o Serginho Lapada e toda a nossa equipe fez com que, se alguém aí do outro lado puder e tiver condições de auxiliar e tomara que possam, vai entrar o endereço e o contato direto da família. Sim, para que possam ajudar. E olha, qualquer ajuda é bem-vinda. Uma telha, uma eternite, um pedaço de madeira, alimento. Qualquer que seja. E vocês fizeram bem de colocar ali o endereço, um telefone, porque, às vezes, Mato Grosso tem alguém vizinho, no bairro próximo, que pode pessoalmente ajudar. Infelizmente, nós não temos uma equipe de busca para esse material. Não temos um caminhão para buscar doações. Então, se você combinar diretamente com a pessoa, fica muito mais fácil essa corrente do bem. Falou tudo. Play neles. Pop, telespectadores do SBT Cuiabá, do programa do Pop. Estamos aqui no bairro Altos do Mirajara, em Cuiabá. Pop, está vendo aqui? Este botchão de gás, você já vai saber já agora. Olha só, Pop, ó. Do lado direito, aqui, do nosso serigrafista Neal Alves, duas residências, dois barracos, Pop, de pessoas simples, pessoas trabalhadoras. Este primeiro aqui pegou fogo na afiação, consumiu todo este barraco aqui. E o fogo pulou para o segundo barraco, Pop. Olha só aqui, ó. Queimou tudo. Geladeira, fogão, televisor, roupas. Olha só aqui, roupas. E principalmente, Pop, aqui, ó. Alimentos. E ainda há fogo, ainda, aqui neste local. O Altos do Mirajara é um local, uma invasão aqui, com mais de 120 famílias que residem neste local. E eu vou contar duas histórias. Uma, da Nathalie e a sua mãe, Alda, que moram nessas casas aqui no Altos do Mirajara. E é uma história triste, Pop. Porque eles perderam tudo o que eles tinham, que era a sua residência. Olha só aqui, Daniel, ó. Máquina de lavar roupa. As vasilhas aqui, ó. Pop, ó. Ó, roupinha das crianças que a mãe estava lavando. As vasilhas, Pop, ó. Olha só aqui, ó. Perderam tudo, Pop. Tudo, tudo. Perderam tudo. É muito triste ver isso. Ó, a caixa d'água também foi queimada. E olha o perigo, Pop. Por Deus, por Deus, não há um acidente maior, um acidente mais grave com essa família e com essas crianças. Dois botijões de gás estavam dentro dos dois barracos quando eles pegaram fogo. E o corpo bombeiro esteve no local aqui e apagou o incêndio. Nathalie, que situação, Nathalie? É bem complicado. Nossa casa pegou fogo, acabou com nossos móveis, entendeu? Nós não tínhamos muito, mas o pouco que nós tínhamos foi embora, entendeu? Nós estávamos aqui tentando uma casa para os nossos filhos e acabou acabando tudo. Vocês moram aqui há sete meses? Há sete meses nós moramos aqui. Você tem três filhos? Tenho três filhos. Junto a minha mãe, né? Que mora ao lado e que tem seis também. Meu barracos pegou fogo dela também, acabou pegando. Acabou tudo, destruiu tudo. Sua esposa é servente de pedreiro? Servente de pedreiro. Está no serviço ainda. Esposa da minha mãe também. E agora onde vocês vão dormir, Nathalie? Sabemos ainda. Perderam tudo? Perderam tudo. Perderam tudo. Ficaram desesperadas na hora? Como foi aqui a hora que você viu pegar fogo? Ficaram correndo, aí o vizinho ajudou, começou a jogar balde de água, viu que eu não tinha mais condições e largou a mão, deixou pegar fogo, porque já não tinha mais como salvar nada. E as crianças saíram correndo, ficavam todas desesperadas. E nós precisamos só nas crianças, porque... Aqui era a única coisa que você tinha? A única coisa que nós tínhamos. Perderam tudo? Perderam tudo. Pó, tudo que a dona Nathalie e a sua mãe, dona Alda, tinham, estão aqui nesses dois barracos. O esposo dela é servente de pedreiro, ela tem três filhos. A dona Alda é mãe da Nathalie, ela tem seis filhos e também perdeu tudo. Sem palavras, não tem como falar nada. Muito triste, né? Triste demais. Triste demais, peria tudo assim, mal. Que sim. Aí, Pó, dona Alda, tá aí sem palavras. Eu quero chamar aqui o Daniel. Aqui, Daniel, vem cá pra você ver aqui. Como essas pessoas moram nesses locais aqui, Pó. É uma emoção até pra gente, sabia? Porque a gente que é pai de família, Pó. Vê essas crianças nessa situação, não tem onde dormir hoje. Eles não tem onde dormir hoje, eles não tem onde morar, eles não tem onde ficar. Sobrou apenas isso aqui, ó. Ó. Sobrou apenas isso aqui, Pó, Pó. Mas você imagina, se pra gente que tá fazendo a matéria, fica emocionado, fica triste, imagina pra quem perdeu tudo, Pó. Com imagens, Daniel Alves, apoio, Paulinho Mingau, Sérginho Lapada. De olho. Para o programa do Pó. Tristeza, né, Sérginho? Quantidade de criança. E vocês fizeram muito bem de estar colocando ali um telefone direto pra que você, em casa, e tomara que a senhora, que o senhor, possa ser útil a essa família. 99-228-6028. Que Deus abençoe e possam aparecer boas almas pra auxiliar essa família toda, tá? Tchau. Tchau.